Então, gente, bom dia, ou boa tarde, não sei se já é boa tarde, eu estou até porque já esqueci de olhar para a hora. Então, eu tenho aqui o exercício do posólico, o compasso fraternário e o compasso ternário. Já falamos sobre o compasso binário na ocasião, lembro disso. Então, eu vou falar outra vez. Para lembrar, o denominador aqui é 4 e o 4 na função de denominador está representando a semínima, dizendo que ela é a unidade de tempo, que ela vale o tempo. Então, os valores estão sendo sempre determinados pelos denominadores, tá bom? Bom, e aqui eu vou falar primeiro do compasso ternário. Eu tenho o numerador, o compasso, o número 3, que quer dizer que o compasso é 3 tempos. E, logo, é uma semínima em cada tempo, ó. Aqui nesse outro compasso eu tenho uma semínima e duas colas seguindo o mesmo valor. Aqui eu tenho duas semínimas e duas colcheias. A colcheia vale meio tempo cada uma, então eu preciso de duas para valer um tempo. Lembrando para vocês que a pulsação, estou botando esse ristinho representando a pulsação, a pulsação vai sempre bater na primeira parte do tempo, tá ok? Isso quer dizer o quê? Que a segunda parte do tempo está no impulso. Tá, tá. Inteiro. Tá, dividido em duas partes. Tá, tá. Não esqueçam disso, tá bom? Então, para o C, para a unidade de compasso, eu preciso de uma figura que valha 3 semínimas. Sozinha ela tem o valor de 3 semínimas. Uma figura 3 vezes maior que a semínima. Tal figura não existe. Então, se tal figura existe, o que devemos fazer? Vamos usar uma que vale o dobro, que é a mínima... Ela vale o dobro. Então, se a semínima vale 1, ela vale 2. E pontuá-la, tá bom? Eu já falei na ocasião, atrás, também que o ponto colocado à direita de uma figura aumenta a mesma, a metade do seu valor. Então, aqui é 2 mais 1, que o ponto vai estar olhando 1. Logo, a unidade de compasso, do compasso tenário, é uma mínima pontuada, valendo 3 tempos. Tá ok? Se o ponto colocado à direita de uma figura aumenta a mesma metade do seu valor, Então, uma mínima pontuada vale 3 semínimas, uma semibreve pontuada vai valer 6 semínimas, porque uma semibreve sem ponto vale 4. Uma semínima pontuada vale 3 colcheias e assim por diante. Tá ok, gente? Então, vamos aqui. Eu não vou usar tatatada disso. Eu gosto de usar nota, porque a gente costuma aprender nota. Então, vamos aqui, a pulsação vai sempre na primeira parte do tempo. Aqui o tempo está dividido em duas partes. Tempo dividido em duas partes. A primeira, a pulsação vai sempre na primeira parte do tempo. Na segunda parte do tempo tem esse meu impulso, né? Apoio, impulso. Então, se o tempo tem duas partes, tá, tá. Se ele inteiro, tá. Beleza? Só para reforçar. Tá, vamos lá então, ó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Ok? Como é que você marcaria isso? Não passa com as mãos? Só se fosse para você marcar, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, se eu tenho... Faz isso com as duas mãos? É. Um embaixo, dois assim e três em cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Vamos ver o compasso. Vou apagar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos ver o compasso quaternário. Mesma coisa, tá. Mudei as notas. Mudei as notas. Tá bom? Tempo inteiro sem mínimo valendo um. Aqui eu tenho uma pausa de mínima, que vale dois. Então, um, dois e dois quadros. Sem mínima. Colcheia, duas colcheias. Tá? Três semínimas, duas colcheias. Outra vez sem mínima. Pausa sem mínima e sem mínima. Sem mínima, sem mínima. Duas colcheias. Sem mínima, sem mínima. Pausa sem mínima. E mínima, pausa de mínima. Ok? Como eu já falei, não vou botar a risquinha ali, mas a pulsação bate sempre na primeira parte do tempo. Então, vamos lá. Ó. Dó, 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 Sol. Fá, 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 Mi. Lá, 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 Lá. Ok? Não precisa ficar repetindo isso, que quando você vai estar na gravação, você vai ver. Bom, e se você fosse marcar o compasso alternário com uma mão única? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, mas eu quero marcar com as duas mãos para treinar. Então, ó. Um, dois, as duas vêm para o meio. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso é marcar com o passo, tá bom? Então, isso não é uma regência ainda. É marcar com o passo. Legal? Mas ajuda você a fazer o que tem que fazer no seu dia a dia. Beleza? Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro.